E aí, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre a diferença, uma pequena diferença entre alguns tipos de trocadores do estilo Reptifier, tá? Se você ainda não segue esse canal, se inscreve, por favor A gente tá sempre soltando uma novidade sobre bicicletas aí, sobre o mundo das bikes Se você não segue a gente no Instagram, segue a gente lá, arroba chave15 A gente tá no TikTok também E quem quiser apoiar aqui o canal, que tá sempre de olho A gente também tem uma página do Catarse, que tá aqui na descrição, tá bom, gente? Qualquer uma dessas coisas ajuda muito o canal Você tá aí com o Reptifier, você tava com sua bicicleta Com todo o grupo de Speed, aí você falou Vou colocar um guidão Fat, vou colocar um guidão Riser Que é aquele guidãozinho aqui Deixa eu pegar um guidãozinho aqui pra vocês verem Você tem uma Speed, com o grupo todo de Speed, cansou dela E agora você quer usar um guidão desse tipo aqui E você tá com esse grupo, sei lá, esse grupo de Speed já faz um tempo E você quer botar qualquer Reptifier pra funcionar nesse guidão aqui Rola você colocar qualquer um? Não, não rola A gente tem um vídeo sobre compatibilidade, taxa de passagem Se você procurar aí chave15, taxa de passagem, compatibilidade de câmbio Você vai encontrar alguma coisa além desse vídeo aqui, tá bom? Então o que acontece? Aqui ó, é um câmbio dessa marca, da marca Shimano, do modelo Alívio Ele aqui ó, vocês vão ver que ele é 2,9 Ele tem uma alavanca esquerda de duas velocidades e uma de direita de nove velocidades Você fala, pô Thalita, então dá Minha Speed é duas coroas na frente e nove atrás Não dá cara, porque esse passador aqui de duas velocidades Ele só dá pra câmbio de um mountain bike A taxa de passagem é diferente de um câmbio dianteiro de mountain bike Pra um de Speed, tá bom? Existem várias diferencias entre taxas de passagem Se você tá fazendo isso, é legal você dar uma assuntada Pesquisar, entrar nos fóruns Porque tem várias questõezinhas Ainda mais se em algum momento vai de 10 pra cima 10 velocidades pra cima Mas o que eu faço então, Thalita? Bom, a maior parte das marcas já produziu também Esse mesmo passador, esse mesmo estilo de passador Com a taxa de passagem correta Então a gente vê aqui, é o mesmo estilinho Mesmo jeitinho Só que ele já é o Sora O Sora é do segmento de Speed mesmo De bicicleta de estrada Então esse aqui é o próprio pra taxa de passagem de câmbio de Speed Tem um ou outro que vão fugir dessa regra Uns mais simplinhos que não vão seguir essa regra Mas a grande maioria você vai precisar encontrar o passador Pelo menos do dianteiro certinho A gente tem um vídeo sobre isso, eu tenho certeza Onde eu explico que no traseiro é meio que indiferente Você botou lá um Sorão, um Tiagrão Assim das antigas de 9 velocidades Quando ainda tinha 9 velocidades E meteu uma alavanca de câmbio de mountain bike de 9 velocidades Nesse caso vai dar, gente O câmbio traseiro, ele consegue dar essa conversada melhor A mesma coisa acontece com o STI O STI da mão direita Que diz respeito ao câmbio traseiro Ele vai dar num câmbio de mountain bike Mas o esquerdo não vai dar num câmbio de mountain bike Eu acho que eu tenho um vídeo bastante Que eu dou vários detalhes sobre isso Sobre montagem de gravel, se eu não me engano Porque montagem de gravel é o que mais cai pra mim Que dá esses problemas de incompatibilidade Da pessoa pegar realmente uma mountain bike E querer transformar numa gravel com os STIs E não é assim que acontece, tá bom, gente? Então a mesma coisa funciona aqui A gente muitas vezes vai botar o câmbio traseiro só E vai funcionar aqui com a alavanca de câmbio e o alívio Ou só hora com só hora mesmo Ou só hora com alívio Mas o dianteiro você vai ter que ter esse cuidado Eu tô falando isso porque recentemente Alguém veio me perguntar sobre isso Queria fazer uma compra E o de mountain bike ia sair muito mais barato Do que o de speed E ele quis comprar e eu falei Puta, não tem como a gente fazer isso Porque não vai dar Eu vou instalar a nossa bike e não vai dar a passagem, tá bom? Então vocês precisam ficar muito espertos com isso Esse detalhe que eu falei sobre o câmbio traseiro rolar Ele tem umas particularidades A partir de 10 velocidades não rola mais, tá, gente? Isso aqui você vai ter que nerdear Você vai ter que ver os manuais da marca mesmo E entrar nos fóruns de discussões Não é assim que as coisas casam Em especial por essa taxa de passagem E é isso Vocês gostaram aqui dessa dica? Vocês gostaram dessa explicação? Então dá uma curtida aqui Manda um beijo pro Dudu Manda um beijo pra Gabi Compartilha esse vídeo Fala pros seus amigos da gente Olha a nossa página na Catarse E é isso aí Valeu demais, gente! Tchau! 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 Tchau!